Salve, salve rapaziada do canal, beleza? Galera, quem não for inscrito se inscreva, já chega explodindo naquele ex Eu quero deixar um salve aí pra todo rapaziada do canal Eu vou ser ligado no selo número 2 diretamente de Goiânia, Goiás, galera Seguinte, galera, tem novidade, tem novidade Vou mostrar pra vocês daqui a pouco, daqui a pouquinho, galera Depois da vinheta Então se você não for inscrito, inscreva-se no canal, né? Já explode aquele likezão aí, maroto Pra fortalecer, beleza? Então, bora lá pra vinhetona Vou mostrar pra vocês agora a novidade, galera Bora lá É isso aí, rapaziada Tô de volta aqui, galera, pra mostrar pra vocês, galera A novidade, bora lá pra novidade A novidade tá lá na traseira da motoca, galera A novidade é o seguinte, galera A novidade é isso aqui, ó Eliminador de rabeta, galera Se liga só, galera A galera tá me perguntando muito, galera Se eu cortei essa peça Original dela Não, não cortei, galera Essa aqui, ó Eu comprei no Mercado Livre Ela já vem desse formato, né? Ela já vem cortada mesmo Eu não cortei a original Por quê, galera? Né? Um dia que eu fui desfazer da moto Vendi pra outra pessoa Né? Às vezes a pessoa não vai querer desse jeito Com o eliminador de rabeta Então o original tá lá em casa Né? Eu não aconselho ninguém fazer isso, não Cortar, não Né? Porque senão depois você vai ter que comprar um Né? E galera Se você gostou do vídeo Comente aí, galera Se liga só, galera Ó, o rumo está pra vocês aqui Ó, se liga só Ó a traseira dela Como é que ficou, galera Ó a traseira da motoga Como é que ficou Ficou pancada, velho Se liga só, rapaziada Se você gostou Comente aí, galera Compartilha o vídeo Né? Não deixe de comentar no vídeo aí Deixar aquele like Que senão fortalecer Galera, é o seguinte Eu também levantei essa Essa suspensão Trasileira dela Eu deixei aqui no último, galera Então ela subiu um pouco mais, ó Aí ela ficou mais empinadinha Vou mostrar pra vocês aqui assim, ó Se liga só, galera Aí, ó Se liga só Né? Factoseira ficou pancada, galera Se liga só aí, ó A galera tá gostando muito Aqui em Goiânia, aqui mesmo, né? Essa moto tá muito chamativa Todo lugar que eu passo A galera pergunta A galera gosta Né? Tá bem equipadinha Né? É uma das facas Facto aqui De Goiânia Mais equipada Né? E, galera Eu tô gostando muito Demais da conta A moto tá muito embaçada É... Até o zoom aí, galera Tá me parando aí Eu tenho que tá tenso, véi Os caras me param mesmo Vão de ver Viatura que passou Me envio Né? Para aí Mas graças a Deus Tá tudo certinho aí Né? E Embaça com algumas coisas Que tem nela Infelizmente É mais fazer o que, né? Mas a moto Tá enjoada aí, galera Né? Nós gosta, né? Eu mesmo gosto De ir pra minha moto Gosto de deixar minha moto Do jeito que eu quero Mas infelizmente Tem esse Esses probleminha aí Mas tá de boa, galera Então se você gostou Do eliminador de rabeta Comente aí, galera Se liga só Eliminadorzinho de rabeta Aí, galera Na Factor 150 19 20 2020 Galera Eliminador de rabeta Então se você gostou Comente aí No videozão Aí, galera Se liga só Né? Ó o eliminadorzinho de rabeta Aí, não dá nada Caraca, molequinho Tem ficou pancada mesmo Né? Então é isso aí, rapaziada Vamos ficando por aqui Né? Mas eu volto com novidade Eu volto Porque sabe Que o Juizalino 62 Tem só Só traz novidade Aqui pra vocês Beleza? Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui Fica com imagem Da Factor 150 Mais embaçada Aqui do estado de Goiás Beleza, galera? Então é isso aí Eu vou Mas eu volto aí Com mais novidade Com mais vídeo top Pra vocês, beleza? Valeu pela força Obrigado Fique com Deus Cada um de vocês Até mais Valeu, galera Falou Fique com Deus